Uma das pioneiras da dança contemporânea no Brasil ganha uma homenagem no Itaú Cultural em São Paulo. Bailarina, coreógrafa e pesquisador do movimento, Angel Viana mobiliza o universo da dança desde a década de 50. E agora o público pode conferir momentos importantes de sua carreira através de fotos, documentos e vídeos. A Sara Kines foi conferir a mostra. A vida é movimento e o corpo é o instrumento de cada um. Há cerca de 70 anos no universo da dança e prestes a completar 90 anos de vida, Angel Viana segue na ativa. Se eu ainda posso mover, por que não continuar? Não é verdade? Porque eu até sempre eu descubro coisa. Então, não preciso parar antes da hora de ir embora, mas eu gosto de mover. Eu gosto de acreditar e observar e pesquisar. Então, eu posso pesquisar enquanto eu estou. E eu acho muito importante. Angel nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde fundou, ainda na década de 40, uma escola de dança. Foi na capital mineira que conheceu o companheiro de vida e de trabalho, Claus Viana. Na ocupação no Itaú Cultural, o público pode conhecer a trajetória da bailarina a partir de fotos, documentos e vídeos que focam em três principais eixos de atuação dela. A educação, as terapias corporais e a arte. Angel, ela se começa com o balé clássico, né? E depois ela vai entrando na dança moderna e vai fazendo um deslocamento muito natural para as terapias corporais. A chamada, na época, nos anos 60, 70, a consciência corporal. Muito mesmo um trabalho onde ela vai estimular como propositora o sujeito a encontrar o seu corpo, o seu corpo desejante, a reconhecer o seu corpo, a assumir o seu corpo da forma mais orgânica e mais integrada possível. Perceber e se familiarizar com o próprio corpo. É isso que Angel sempre ensinou a seus alunos. E aqui, na exposição, o público também é instigado a ter consciência corporal e a se movimentar pelo espaço. A sentar nesses bancos de forma não convencional e observar o próprio corpo nos espelhos no teto. Antes de se encontrar na dança, Angel já tocava piano e fazia esculturas, até que a curiosidade a levou para a dança. Aí eu comecei a observar que o corpo, na música, você podia trabalhar muito a sua audição, a sua percepção auditiva. E com a escultura, também você podia observar o tocar. Então, eu ficava muito encantada com todo esse conhecimento que me vinha à tona. E depois, a dança, que é descobrir o movimento. Por isso que eu falo tanto no movimento. Porque cada um e cada corpo não é igual um ao outro. São todos especiais. A programação da mostra traz uma instalação performática de Ana Vitória, junto com a Angel Viana, que também apresenta o solo Amanhã é Outro Dia. E o espetáculo O Tempo Não Dá Tempo. Ela é a prova viva de que a bailarina não precisa seguir um padrão. De onde eu vim? Por quê? O que queres de mim? Marcavam o meu pensamento sem cessar. Desmistificar essa ideia que a bailarina tem que ser jovem, tem que ter um corpo ideal, tem que ser bonita, tem que ser tonificada. A Angel, ela quebra esse paradigma. Ela vai dizer, olha só, a dança é um movimento interno, um desejo interno. Ele não tem idade, ele não tem modelo, não tem padrão, não tem técnica. Ele é uma necessidade de uma expressão livre, autônoma. Angel mora há mais de 50 anos no Rio de Janeiro, onde cria e ensina a dança na escola e faculdade que fundou. Curiosa e interessada no mundo e no outro, Angel lança questões que estimulam o autoconhecimento. O que é que você veio fazer aqui? E por quê? E pra quê? Não é verdade? Então, são perguntas que você não tem resposta, mas são perguntas que, pela própria curiosidade, quem é você? Quem é a Angel Viana? A Angel Viana é uma bailarina ousada, observando o mundo. Quem é eu, quem é você e quem é o outro? E pra onde, por que que eu vim e por que que eu vou?